Volta na Lombaria, hein? Olha, se liga que a Lombaria é o nosso mega fornecedor de moda infantil. Olha o tamanho da nossa variedade. Vem entrando que eu vou te explicando no caminho. A gente trabalha com kits, olha os nossos modelinhos aí. Pros meninos, para as meninas, do tamanho baby, até o infanto juvenil temos por aqui, tá bom? Então é tudo de bom e é claro, com aquele precinho mega barato no Brás que a gente gosta. Já deixa o like e vai escrevendo porque eles separaram, fizeram simplesmente incrível. Eles separaram caixas aí pra gente, pra você também garantir e fazer aquela mega, assim, muito, muito legal mesmo os preços por aqui. E olha, separaram caixas pra você poder ter aquela mega oportunidade de revenda aí na moda infantil. Bora saber um pouco mais sobre isso? Ela vai explicar tudo pra gente. A Lady tá aqui com a gente. Seja muito bem-vinda de volta no Barato no Brás. Dá uma oi aí pras amoras e começa a apresentar pra gente os nossos lindos modelos de kit. Prontinho, né, Ju? Da Elian Beats, tá? A gente trabalha do 10 até o tamanho 18, tá? Essa marca é muito renomada. Uma marca maravilhosa pro juvenil. Vamos conhecer um pouquinho mais? Bora. Eu já quero começar com o nosso conjunto aí, ó, de salada. Cadê o nosso conjunto de salada, Lady? Mostra pra gente. E ele simplesmente, de R$ 34,90, foi pra R$ 27,00. Fala sério. Olha aí, nossa moda infantil. E eu fiquei sabendo que ele é variado. Tem pros meninos, pras meninas. Então é uma caixa realmente pronta pra quem quer começar aí no inverno. Tem multi-marcas mesmo, tá? Do P8. 30 masculino e 30 feminino, tá? 60 conjuntinhos, Ju. E contendo as marcas Elian. Kili. Ó, mais um da Kili, que é super colorido. Eu amei esse detalhe, super engraçado. É, o Kili é bem lúdico, tá? Aí o Marlan. Romitex. Esse daqui é o da Abrange. Também é a Abrange. E esse daqui é a Befant e outra Befant. E dentro de outras marcas, tá? São marcas bem variadas. Ótimo. Então, um kit mais que pronto pra você fazer aquele investimento. E agora no inverno, vale a pena mesmo, Lady, investir? Vale, vale muito a pena investir. Ainda mais nesse precinho, R$ 27,00. Quem no Brás tem esse preço? Ninguém. Verdade, meu Deus. Tá muito barato, infantil. E é conjunto. A gente tá falando de modelinhos trabalhados, que realmente vão proteger aí e afiliar você para o inverno. Então, ó, pra revender é uma boa mesmo. Já compartilha agora pra aquela empreendedora da moda que você sabe que vai arrasar com esse modelo em conjunto. Fica à vontade, Lady, mostra o resto pra gente. Bora. Uma linha que tá tantos anos no mercado, mais ou menos 50 anos. Marisol é uma caixa com 80 peças do P até o tamanho 16, ou seja, ela vai do infantil até o juvenil, tá? Olha que maravilhoso os conjuntinhos da Marisol. Ele é super colorido, Ju. São modelinhos assim divertidos, super confortáveis e fiquei sabendo também que essa marca é uma das favoritadas, sempre foi, na verdade, né? Se destacando. Lembrando que a gente tá falando de grife, hein? Então, temos opções pros meninos também? Também, pros meninos, tá? É uma caixa dividida, tá? 40 masculino e 40 feminino, do 1 até o tamanho 16, tá? Bem bacana. Olha o tamanho 16. Olha que grande. Isso aí, dá pra todo mundo. Vamos pra outra caixa? Vamos. Ó, aqui tem mais deirão pra gente dar uma olhadinha. Essa caixa aqui, ela tá maravilhosa. Também é a nossa famosa salada, tá? Só de vestidos e outra. Vestidos prêmios. Do 1 até o tamanho 10. 30 vestidinhos, tá? Mas olha que gracinha. Observei que cada um vem com detalhe de sobreposição. Temos brilhinho, lacinho. Essa aqui é o Milon, tá? A Le Kids, ó. Outra da Time Kids. Essa daqui é Coloritá. Segmento Coloritá. A Le Kids. E pra encerrar, um Nanai. E tem outras marcas também, viu? Essa caixa, ela estava de R$ 29,90. Agora está R$ 24,90 no Avista. E no cartão de crédito, ela vai sair no valor de R$ 32,90, tá? Lembrando, Amora, que essas são as caixas que a gente separou aí com promoções exclusivas pra vocês, Amora, seguidoras aqui do canal. Mas também temos outras opções. Além dessas caixas, a gente tem... Tem um kit também com 15 peças que o pessoal gosta mais pra fazer reposição mesmo na loja, né? É um kit mais variado, assim, ó. Esse aqui é o nosso normal kit de 15 peças, tá? Esse aqui é um catavento. Aí ele vai do 10 até o tamanho 14. No kit, ele vem ou masculino ou feminino, tá? E é bem bacana pra quem quer fazer só a reposição da queograde. Ótimo. Então, continuando, agora vamos pra qual? Pipa. Uma caixa com uma segunda linha da Kili. A Kili é a nossa queridinha aqui das marcas, tá? Aí essa caixa é uma caixa com 60 conjuntos, do 1 até o tamanho 8. Também 30 masculino e 30 feminino. Cada conjuntinho nessa caixa, ela vai sair por R$ 14,90 à vista. E no cartão R$ 15,90, tá? Olha que maravilhoso, Ju. A qualidade desse conjuntinho, você pode perceber. Verdade. O toque é diferente. A gente vê que a qualidade é diferente só de olhar pra peça. Incrível os modelos. Perfeito. E eu observo também que a Lambari tem todo esse cuidado de selecionar as marcas. A gente vê que não é qualquer caixa. Vocês casam, fazem aquele casamento perfeito do que o lojista realmente precisa pra revender. Aqui nós temos uma equipe especializada, tá? Aqui nós temos as kiteiras. Elas separam tudo por tamanho, por cor, por modelo e formam kit. E geralmente nossos kits, eles não são repetidos. Pode repetir sim. Repete, mas não repete o tamanho, tá? É bem variado, bem sortido e bem bacana. A gente garante aí nos nossos variados. Continuando, temos mais dois kits e olha, já vi que esses modelos tem o que os meus amores estavam tanto me pedindo. Mas pode ficar à vontade. Essa daqui é uma caixa somente de casaco, do 1 até o tamanho 14, tá? Vai vir masculino e feminino, tá? Só casaquinho. Então agora no inverno as vendas propiçam a ir realmente a aumentar bastante. Explica pra gente esses materiais diferentes, Leide. Deixa eu ver, ó. Tem esse daqui que é tipo num poliéster. Aí vem esse aqui da Peluciado, olha que lindo. Lindo. Um marisol, ó. Também é bem diversificado. Esse aqui é um do Duca. Ó, mais outro do Duca. Esse daqui é da Marlan. Esse aqui também é Marlan. Esse daqui é o Elian, tá? Ele é bem diversificado. Olha esse daqui. Gracinha a todos. E os modelos bem estilizados também pros meninos, bem estiloso. Isso aí. E libera pra gente o preço. R$ 24,90. Cada casaquinho desse, R$ 24,90. E no cartão, R$ 29,90. Lembrando, Anjú, que no cartão de crédito você pode parcelar até seis vezes sem juros. E levando o nosso crédito fixo de R$ 80,00 pra todo o Brasil. Meu Deus, é oportunidade de revenda total. E, ó, eu posso falar pra vocês que esses casacos estão naquele preço ótimo. Então, pode investir sim. Uma dica aí da Ju. Quer investir pra vender bastante? Pega casaco, porque todo mundo precisa daquele casaco infantil. Você, com certeza, vai vender muito. Vamos encerrar com uma caixinha de vestida. Bora, o que você deixou pro final? É, esse aqui é muito bom, ó. Uma caixinha multimarca também. Você vê que ela vai vir moletom, ela vai vir cóton. Ó, outro moletom aqui pra usar com tênis, sabe? Que todo mundo procura. Lindo. Esse daqui é o Elian. Olha esse que lindo, Ju. E todos os modelos muito confortáveis. Amém. Ó, esse daqui é um Kili, tá? Que lindo. Ó, outro Elian. São bem atuais, né? Sim. Um de matelassé. Olha esse, que bacana. Com duas peças. Essa caixa, Ju, é do P até o tamanho 14, tá? 40 vestidinhos. Aí cada vestidinho nessa caixa vai sair no valor de R$ 28,90 a vista. E no cartão de R$ 32,90, tá? Essa aqui é uma mega oportunidade de venda. E vestidinho vende super rápido. Verdade, vende super rápido. Agora eu vou pegar a Leide pra trazer vocês aqui, ó, no nosso estoque, que é imenso também. Aproveitar que a gente já tá finalizando. Você que ficou até o final do vídeo, eu vou te mostrar a grandiosidade que a gente tem. É simplesmente um império que a gente vai ter. Ó, esse saco preto aqui é tudo mercadoria nova, tá? Olha, novidades. Tudo na loja, tudo mercadoria nova. Acho que aqui vai ter a Lacazoo, uma marca muito pedida pros nossos seguidores. Isso aí. Aqui, ó, tudo estoque de verão. Aqui é mais mercadoria nova, tá, gente? Gente, olha o estoque que a gente tem aqui de calça moletom, tá? É uma das coisas mais chave que vende a calça moletom no inverno. E depois do tamanho desse estoque, fala pra mim se você ainda tem dúvidas se a Lambari, o seu fornecedor de moda infantil, é a maior que temos no momento aí no mercado. E esse foi o mega vídeo de hoje. Muito obrigada, Leide, por acompanhar a gente, mostrar e ensinar como é que a gente faz pra comprar na Lambari. E as formas de envio, pra quem vier presencialmente, como é que faz, pode enviar também? Presencialmente, tem muito cliente que vem em expulsão de ônibus, a gente leva nos ônibus, não tem custo nenhum. Se for caso pra envio, correio, transportadora, lembrando que o nosso frete é frete fixo de 80 reais, até 25 quilos, tá bom? Perfeito. Então, moda infantil apresentada aí pra vocês. As informações apareceram durante o vídeo e qualquer coisinha me deixa aí nos comentários. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.